E voltaram ao trabalho hoje os médicos residentes que atendem no Hospital de Base de Rio Preto depois de 16 dias de greve. Apesar do acordo, a categoria permanece no chamado estado de greve e pode paralisar os atendimentos caso haja retrocesso nas negociações. Durante o período, pelo menos 3.300 atendimentos deixaram de ser feitos. A paralisação buscava reajuste nas bolsas dos residentes. Com o acordo feito com o governo, os novos valores passam a ser pagos aos residentes já no mês que vem.